A sexta-feira, na rádio Anteira Minho, entre a uma e as duas da tarde, à mesa com Rui Alberto Sequeira e Agostinho Peixoto, conversas com paladar de música à hora do almoço, repetição no domingo, entre a uma e as duas da tarde, ouça também podcast em antena-minho.pt Este ano en Galiza, supóñeme que tamén como vos és, estamos moi contentos con o nivel de producción que tivemos, foi unha colleita das mellores, tanto en calidade, porque as condicións climatológicas permitiron que a xente fixera a vendima de unha maneira rápida e non houve que estar pendente da chuva, porque outros anos a cosa é pior e complica-se. E os vinhos galegos este ano acabaram prémios moi importantes e destacados, nos prémios dos vinhos das Catas de Galícia, os vinhos, por exemplo, recibieron o racimo de bronce Senhorio de Rubiós, que... Que este temos aqui, não é? Sim, o passado dia 31 de outubro... Esse senhor, a senhora de Rubiós, era o vinho oficial da... Da Volta Ciclista, sim, a Espanha. E a Adega... Un bom doping. Un bom doping. O pasado sábado 31 de outubro, a Adega cumpriu os 10 anos de asistencia da cooperativa, porque en realidad é unha cooperativa, a senhora de Rubiós. E, depois, agora estava Agostinho na sua mão com Ribeiro, que é de pequena colleiteira... Isto é o Ribeiro, não é? Pequena colleiteira de Santo André, cordón de Santo André, que levou o ácido de ouro, racimo de ouro lá na Espanha, ao melhor colleite como pequeno viticultor. Como é que os vinhos da Galiza se posicionam no mercado espanhol, em comparação com vinhos de outras regiões de Espanha? São os vinhos que têm já um mercado afirmativo ou têm estado a ganhar algum terreno? Sim, de feito, últimamente, tamén Ribeiro Sacra está moi presente. Por exemplo, o viño que levou o César Enriquez, peza do rei, este ano estivo presente na cena de gala que tivo Obama na Casa Blanca, como tivo do Día de Espanidade. E Pedro Rodríguez, da Dega de Guímaro, pois tamén estivo nunha mostra seleta e despois a apresentación que tiveram tamén no Eleven Medicine de New York. É dicir, neste momento devemonos tamén as exportacións. Son a base de moitas cousas para nós. O mercado que acá temos, pois tamén está ben, pero dependemos máis das exportacións neste momento. Por onde é que exportam os vinhos da Galiza? Pois Estados Unidos, moitísimo, Japón, Canadá e moita parte da América. Tal como em Portugal há diferentes tipos de vinhos, o que temos aqui são os chamados vinhos que em Portugal, não sei, se chamarão os tranquilos, os vinhos maduros. Temos aqui, não sei se verdes, o chamado vinho verde. Montezé, fale-me um pouco daquilo que nós temos hoje aqui. Aqui temos um pouco de tudo. Vamos a dizer que aqui, por exemplo, temos, por exemplo, vamos a dizer, esta é a última colheita, é a primeira que se presenta de Asso Lagados. Asso Lagados é um vinho de Mencia que se está a levar a cabo um proxeto de unha familia que está fincado em Ribeira Sacra. Ribeira Sacra é o daquilo que há uns tempos tive a oportunidade de ver por imagens e de saber até porque estive envolvido em um conjunto de entrevistas a autarcas do eixo atlântico. Acho que é uma zona muito idêntica ao Douro, não é? Efetivamente, por os bancais. É muito mais trabalhoso fazer ali este tipo de vinho. A gente se queixa dos preços, claro, dos vinhos, mas no lugar no que estão, vamos, é um lugar muito trabalhoso para acabar estes resultados. Estamos a falar de um vinho maduro, muito tranquilo, para quem nos está a escutar entender que tipo de vinho é que estamos a falar. Este é um Mencia, concretamente, da variedade de Mencia. E, bueno, explicar também que a garrafa... Já a garrafa é, a garrafa é muito interessante. A garrafa é característica, pois, a medida que... São os povos asso Lagados que quedaram anegados pola auga, cando vinheram os embalses. E, a medida que vamos vaciando a garrafa, se van aparecendo os povos. As casinhas... Os Lagados que é os inundados, não é? Inundados de embalsesca. E, depois, temos, por exemplo, o Fáter. Fáter 1943, que é de Monterrey, pertence à bodega Crego Monaguillo. Foi eleixido, também, o ano anterior, o melhor vinho de Galícia. E, Fáter, tem umas porcentagens moi importantes de Mencia, sou son Bastardo e Araúxa. Que vocês tamén tenham cá esse tipo de casting. À sexta-feira, na Rádio Anteira Minho, entre a uma e as duas da tarde. À mesa com Rui Alberto Sequeira e Agostinho Peixoto. Conversas com paladar de música, à hora do almoço. Repetição no domingo, entre a uma e as duas da tarde. Ouça também podcast em antena-minho.pt E, Fáter, tem uma e as duas da tarde.